Oi, pessoal do CJ, tudo bem? Aqui é a Jade e eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês. O cálculo jurídico desenvolveu uma forma prática e rápida de adicionar as tutelas antecipadas. Você adiciona um benefício devido. Aqui eu já adicionei para que ficasse mais simples para mostrar para vocês. Vocês se lembram, o benefício devido é o dever ser jurídico, o que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. E o benefício recebido é o que de fato aconteceu com o benefício do seu cliente. Por isso, para adicionar uma tutela antecipada, a gente precisa ter um benefício devido e um benefício recebido. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode clicar nesse botão verde no ícone do dinheiro para adicionar uma tutela antecipada, clicar em mais tutela antecipada para este benefício ou clicar em mais benefício recebido. Aqui você configura, de acordo com seus cálculos, clique em sim, recebido por tutela antecipada. Você pode ou não colocar uma descrição e coloca a data de início do benefício. A RMI, que é R$1.000,00 nesse exemplo, e a data de início do pagamento. Essa DIP é diferente da DIP do benefício devido. A DIP do benefício devido, normalmente, é a data da DIP, porque é a data que deveria ter iniciado. Aqui, a gente está falando de benefício recebido. Não é um dever ser, mas o ser, o que de fato aconteceu. Então, aqui você coloca a DIP da tutela antecipada do seu cliente, a data em que ele verdadeiramente começou a receber o benefício. Você pode configurar opções avançadas e salvar. Pronto! Você já adicionou uma tutela antecipada para o seu benefício. Vocês viram como é simples? Abraços!